Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Souza, seja bem-vindo ao meu canal e você minha amiga que já me conhece também, já vem me acompanhando nos vídeos anteriores, seja bem-vindo a esse conteúdo de hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente com vocês, então tem algumas frutas que eu tinha vontade de experimentar, eu e o meu esposo, meu maridão ficaram gravando. Vou começar aqui, é uma fruta diferente, vou começar aqui com essa daqui, essa daqui não, vou começar com a tâmara, isso, com a tâmara. Deixa eu falar um pouquinho da tâmara antes de eu apresentar para vocês. A tâmara é um fruto que vem de Israel, na Bíblia tem uma passagem que fala sobre que tem uma terra que emana leite e mel. O mel que a Bíblia fala não é um mel feito de abelha, mas é um mel produzido por essa fruta que chama tâmara. Lá em Israel, eles produziam o mel com essa fruta aqui, porque essa fruta diz que tem o sabor de mel, então agora eu vou provar e vou ver se realmente tem o sabor de mel. Depois aqui também tem uma outra fruta que é o mirtilo. Mirtilo blueberry, né? Isso, é difícil falar, hein, né, entende? Vou deixar na descrição aqui. Essa fruta aqui, ela vem da Europa, então não sei se vocês conhecem, né, da Europa, dos Estados Unidos, e tem essa outra também, essa daqui é pitaya, pitaya, também é uma fruta diferente, olha. Pitaya eu não sei se é internacional, mas a gente nunca comeu, né? É, essa aqui eu não sei também, mas eu achei lá e quis experimentar ela também. Na verdade eu fui mais para comprar a tâmara e o mirtilo. Vou começar aqui pela tâmara, porque essa aqui é a mais famosa. Essa aqui, pessoal, que é o fruto que veio de Israel. Vamos ver se realmente tem o sabor do mel, que o pessoal fala. Olha lá, meu marido já pegou uma também para experimentar e vamos provar junto. Vamos, amor? Vamos. É doce? É, lembra o mel. Realmente, lembra o mel. Quando você sente bem ela, você vê. Nossa, é bem doce, né? É bem doce. É gostosa. É gostosa. Lembrando que essa está seca, né? É isso, porque lá em Israel mesmo, eles têm ela, né? Então ela é um... ela vem ao amor normal. Então essa daqui é como se fosse... ela é seca, como se fosse uma uva passas. Mas é muito gostosa. É gostosa. Lembra um doce, né? Bem docinho mesmo, bem doce. Uma semente. Tem uma sementinha por dentro. Então agora eu vou deixar ela aqui e vou, para o vídeo não ficar muito comprido, vou experimentar agora o mertilo. O mertilo, ele leva uma uvinha. Olha para vocês, uma jabuticaba, bem... Só que é azul, né? É, só que é azul. Olha para vocês verem. Agora vamos ver se ela é boa. Foca aqui em mim, minha boca. Eu não sei se é porque eu experimentei primeiro a outra mais doce, então essa aqui eu achei que ela não tem muito açúcar, não tem muito açúcar nela, mas... Pessoal, eu acabei de tomar uma água porque a tâmara, ela é bem doce, bem doce mesmo. Então agora eu vou experimentar aqui o mertilho. Então eu não quero que o gosto fique com muito açúcar. Vamos ver primeiro esse daqui. Pega uma também, peraí. É diferente, é gostoso, né? Ela é bem... Não tem carocinho, né? Não tem semente. Não. E ela é bem... É só massa mesmo. É. Tá? Mas bem, assim... É um suave, né? Eu gosto... É diferente, uma fruta diferente. O que que ela se assemelha? Eu não sei dizer, porque eu achava que ela era azedinha, não é? Então, ela lembra um pouquinho, assim, tipo uma pitanguinha, só que ela não tem aquele azedinho da pitanga, sabe? Não, ela não tem. Só tem aquela massinha. E o mertilho pessoal faz muita torta, eu uso muito ela. E também, eu vou falar que ela é muito bom para a visão também. E também quem está fazendo, tem... Fazendo, como fala, uma dieta, o pessoal costuma também comer ela com o orgulho, tipo... Mas é gostosa. Eu provei. É gostoso. Né? E eu compraria de novo. É diferente. É diferente. Agora, por último... Opa! Peguei uma agora. As que você pegou estavam molinhas, não estavam? Molinha. Pega uma mais durinha. Ela é mais azedinha. Acho que a gente pegou ela está bem madura. Pega uma mais durinha. Nossa, é verdade. Ela é mais azedinha, né? Uhum. Nossa, é verdade. Gostei. É, essa é mais azedinha mesmo. Lembra, tipo, aquelas... A marocinha está mais durinha. Lembra aquelas amorinhas da infância, não lembra um pouquinho? Isso, verdade. E ela aqui, ó. A cor dela é um azul. Tá quase até roxinho. É. Agora, vamos experimentar por último. Pitaya. É, pitaya. Essa daqui, pessoal, eu não conheci. Eu achei lá no hortifruti e quis também trazer ela. Estava bonita, né? Estava bonita. A gente nunca comeu, né? Não. Então, essa fruta é diferente. Olha. Olha que linda que ela é. É bonita mesmo. Parece, na verdade, uma romã, né? Isso. Olha que... Essa aqui estava a metade. Olha como que ela é a casca dela. Tinha romã lá também, mas... A romã não é um descido dele. Tinha que deixar o fígado lá. A romã que tinha lá é enorme, né? É. É gigantesca. Eu não sei nem como que come isso aí. Eu não sei nem como que come isso aí. Deixa eu ver. Já experimentou. Olha, tá, pessoal? E aí, Igor? Gostoso. Gostoso? Agora é minha vez. Mas é diferente também. É diferente. Ó, pessoal. Olha. Parece uma beterraba. Mas não é. É tudo diferente, né? Não é o habitual do que... As frutas que a gente come. Diferente. É gostoso. Não é ruim. Essa aqui eu achei até bem sem louco. Meia aguada, né? Meia aguada. Assim, pessoal. Então, dessas três que eu provei aqui... Realmente, eu fico com a tâmara. Eu também com a tâmara. Experimentem, pessoal. Experimentem. Super conselho. Ainda mais que é um fruto aí... Que é bíblico, né? Milenar, né? Da época de Jesus. Da época de Jesus. Então tá aí, pessoal. Então, vou terminar esse vídeo de hoje... Comendo uma tâmara. E espero que vocês... Se vocês tiveram curiosidade, como eu, De experimentar um desses frutos aí... Eu surpreendi com a tâmara pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo de hoje aí... Não se esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. E eu termino aqui comendo essa tâmara. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.